Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Marius trazendo mais um vídeo aqui pro canal novamente GTA V Hoje galera, vamos fazer um parcozinho aqui no GTA Online Dessa vez vai ser um parcozinho de carro galera O parco vai ser bem difícil, eu já dei uma olhadinha aqui no mapa como que vai ser Então vamos lá hein, vamos começar, já tá valendo com tudo aqui Vamos ver se a gente consegue fazer todos os obstáculos sem cair Claro que é impossível galera, é impossível passar do começo até o final sem cair Eu vou até trazer um vídeo qualquer dia desse tentando fazer um parco inteiro sem cair Mas é praticamente impossível, vamos lá hein O comecinho aqui é na pista mesmo, a gente precisa chegar até o parco Tô olhando no mapa aqui, aonde é, não é tão longe A gente vai entrar logo ali na frente, ali à esquerda, calma Tá chegando já hein, assim que a gente chegar lá a gente já vai começar a subir com tudo Vamos passar aqui dentro, eita, deu uma batida ali Já tô batendo antes de chegar no parco, imagina quando eu chegar Beleza, já chegamos aqui galera, vamos começar com tudo Vamos ver se a gente consegue chegar até o final lá sem cair Tô subindo aqui, vamos passar pro outro lado, beleza Já peguei o primeiro checkpoint Se morrer a gente já pode voltar dali mesmo se a gente cair Vamos lá hein, a gente tem que ir pulando agora de rampa e rampa Vou tentar ir narrando o que que eu tô fazendo aqui Vamos fazer uma voltinha aqui, bem devagar Tem algum pedacinho galera, que eu vou ter que ir bem devagarinho Porque como eu te falei, eu ainda não joguei nesse mapa Eu só vi ele como que é Então, opa, ai, 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 ai Quase, quase, quase caí A primeira queda galera, já caí aqui Tem problema não, vamos voltar com tudo Vamos lá hein, é só tomar cuidado agora Já freiei Beleza, virando pra direita agora Show de bola galera, já foi a primeira curvinha Agora vamos tentar fazer de novo, igualzinho, sem cair Por enquanto uma quedinha só, tá bom Tô no lucro ainda Show de bola, já virei Show de bola galera O segundo checkpoint já tá aqui, já peguei Agora esse pedaço aqui é fácil É uma ponte aqui bem pequenininha Já passamos Já tô aqui na parte azul de novo Ali na frente tem outra ponte Por enquanto tranquilo O terceiro checkpoint já tá ali na frente Show de bola galera Já peguei o próximo checkpoint aqui Mais uma ponte Dessa vez agora A ponte aqui se mexe A gente tem que passar na hora exata Calma, deixa eu virar o carro aqui Dar uma derrapadinha Beleza hein Agora sim a ponte vai voltar A gente vai atravessar ela Opa, opa, opa Atravessamos Beleza hein Até que foi tranquilo Foi fácil Por enquanto sem queda Caímos se eu não me engano duas vezes Até agora duas ou três Mais um checkpoint ali na frente Deixa eu esperar a ponte chegar aqui Dar uma rezinha Foi, 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 foi Já subi na ponte Quase que eu caí pra trás ali Rapaz Consegui passar de novo hein Mais um checkpoint aqui Já tô chegando no final Eu acho que eu já passei metade Mais ou menos do parkour Calma, pra esquerda agora Esse pedacinho aqui tem que ir devagarinho Porque o carro pode virar pro lado ali Uma viradinha agora pra direita Beleza, beleza Mais um checkpoint ali pra gente Show de bola Agora a gente vai passar ali Pelos paraquedas ali É uma ponte de paraquedas Passamos o primeiro paraquedas ali Opa Mais um paraquedas aqui Vamos lá, vamos lá Tem só mais um ali na frente Então só mais um ali na frente Ainda tem muito parkour ali pra frente Galera, pelo que eu tô olhando aqui Ainda tem muito parkour Achei que já tava acabando Mas ainda tem bastante Eita O carro garrou Deixa eu dar uma ré aqui Eu vou ter que voltar e acelerar de novo O carro garrou aqui Beleza, voltamos Agora eu tenho que subir numa porrada só Foi Foi de bola Eu tenho que fazer a mesma coisa no próximo ali Tem que acelerar com tudo Pra gente pegar o próximo checkpoint Beleza 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 Beleza, mais um checkpoint aqui Agora galera A gente vai passar aqui Nessa ponte Só que A gente tem que ir fazendo o zig zag Jogar pra esquerda Hum, vai ser difícil Calma, dá uma rézinha Beleza Passei, 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 passei Muito bom, muito bom, muito bom Mais um ali agora Vamos tentar fazer de novo Calma Mesma coisa, hein Vamos jogar pra um lado Depois jogar pro outro Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Dá uma rézinha Ai, ai, ai Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Cai, galera Dei mole ali Dei mole Tava muito devagar Eu tenho que dar uma acelerada maior Tenho que dar uma acelerada mesmo Tava muito devagarinho ali Agora sim Esquerda Esquerda Quase Passei, passei Vamos tentar fazer isso no próximo ali também Vamos lá, hein Vamos lá, hein Direita, esquerda, esquerda Boa Boa Passamos, passamos Passamos Mais um checkpoint, galera Já passamos Agora É um pouquinho mais difícil A gente vai passar por essa ponte de bomba aqui Quer dizer Não é uma ponte de bomba É uma ponte só E uma bomba em cada pedacinho A parte difícil é ali na frente Que a ponte é um pouquinho de lado Tá vendo A gente precisa controlar o carro meio que de lado Pra gente der mole A gente vai acabar caindo Falei A gente tem que vir com tudo, galera Acelerar ali Senão a gente acaba caindo Vamos lá, hein Mais uma tentativa Calma Agora sim Vamos dar uma aceleradinha Ali na frente Eu tenho que dar uma acelerada com tudo Pra mim não dar mole e cair de novo, hein Calma, calma, calma Eu não posso passar devagarinho aqui Senão eu vou acabar caindo de novo Foi, foi, foi Passei, passei Beleza Agora é só a gente voltar pra ponte reta de novo Falta só mais uma bomba, galera Mais uma só pra gente pegar o checkpoint Sete minutos de vídeo já Agora eu acho que já tá chegando no finalzinho Show de bola Mais um checkpoint Vamos subir agora Em todas essas plataformas aqui De uma a uma Primeiro a gente vai passar pra esquerda Depois pra direita Boa Direita agora Show de bola, galera Show de bola, hein Já tamo aqui chegando no finalzinho Eu acho que agora falta pouco Direita aqui devagarinho De novo Esquerda e direito Aí a gente tem mais um obstáculo ali na frente, galera Show de bola Pegamos mais um checkpoint aqui Temos agora algumas pontezinhas aqui Bem pequenininhas Essa ponte aqui é tranquilo Não vai atrapalhar a gente Opa Ai, não, 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 não Dei mole, galera Dei mole Escorreguei ali Acabei caindo Na onde não tinha nada a ver Agora sim, galera Agora a gente vai passar ali onde eu caí Aquela hora eu dei mole Calma Já passei aqui Beleza Deixa eu dar uma resina Senão eu vou cair Vamos pegar agora o próximo checkpoint ali Pra gente continuar Agora tá no finalzinho Se eu não me engano A gente vai subir Essa mega rampa aqui Invertida A gente vai subir com tudo E já tá chegando no finalzinho É a mega rampa de bola gigante, galera Vamos subir com tudo pra gente cair lá na mega rampa com bola Boa, 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 boa Fizemos um salto aqui bem alto Perfeito Já peguei o próximo checkpoint E agora é só finalizar É só deixar descer com tudo Eu vou tentar passar devagarinho aqui na ponte Eita Passei muito devagar O carro encalhou aqui em cima da bola Não dá pra ir nem pra frente nem pra trás Deixa eu restaurar ali Ainda bem que a gente pegou aquele checkpoint Agora sim Vamos acelerar com tudo Vamos ir mais rápido agora Beleza Show de bola, galera Já chegamos no finalzinho aqui Esse foi o vídeo Então o nosso parkuzinho de hoje Se você gostou Deixa aquele like pra ajudar a gente Se inscreve aí no canal Eu vou trazer mais parkour pra vocês Muito obrigado Fica com Deus Fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus